Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Elo, novidade, Elo Nanking, Elo Diners, agora com benefícios ao Priority Pass. Como é que é, Leandro? É isso mesmo que você ouviu. Agora os cartões Elo Nanking e Elo Diners, você tem acesso ao Priority Pass de graça pela bandeira Elo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, na live do dia 24 de junho de 2022, eu trouxe para vocês aqui os benefícios exclusivos que os cartões Elo terão a partir do dia 1º de julho de 2022. É isso que você ouviu. A partir do dia 1º de julho de 2022, os cartões Elo Nanking e Elo Diners passam a incorporar o benefício do Priority Pass aos seus cartões. O primeiro a divulgar a novidade foi o Bradesco Cartões com esta nota. E também o Bradesco agora passa a liberar dois acessos ao Priority Pass para os cartões com a bandeira Elo na versão Nanking. Dois acessos por ano através do Elo Nanking pelo aplicativo do Priority Pass digital através do QR Code. Você vai baixar o aplicativo do Priority Pass, cadastrar o cartão e terá dois acessos por ano junto ao Priority Pass digital através do QR Code. Basta você mostrar o QR Code na sala VIP que você terá o acesso gratuito. Também o cartão Elo Diners Club do Bradesco, ele vai te dar acesso ilimitado junto à sala VIP do Priority Pass. Para você, os adicionais e um convidado junto ao cartão Elo Diners do Bradesco. Já os cartões do Banco do Brasil também já anunciou no dia 1º de julho de 2022 o acesso ao Priority Pass. Dois acessos gratuitos ao Elo Nanking do Banco do Brasil junto às versões Nanking Varejo, Nanking Exclusivo e Nanking Estilo. Já para o Diners Club o acesso é ilimitado para o titular, os adicionais e os convidados. Um convidado por cartão, no caso um convidado para o titular com o seu cartão e um convidado para os adicionais. Certo? Então cada cartão Elo Nanking Diners Club é ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado por cartão. Já para o Bradesco é a mesma coisa. Para o Diners Club do Bradesco, nas versões Diners, acesso ilimitado para o titular, adicionais e um convidado por cartão. O titular e os adicionais. E também o Nanking Puro, no caso do Banco do Brasil e do Bradesco, te dão dois acessos ao Priority Pass Digital. O Diners do Bradesco e do Banco do Brasil também o acesso é pelo aplicativo do Priority Pass Digital. Você vai entrar pelo QR Code. Certo? A diferença de um para o outro é que do Bradesco na versão Nanking para o Diners, é que o Diners é ilimitado. Para o Banco do Brasil, o Nanking tem dois acessos, o Diners é ilimitado. Tá certo? Leandro, por que a Caixa você não falou ainda? Porque nós procuramos todas as informações no site da Caixa, no dia de hoje, dia 24 de junho de 2022, e não encontramos nenhuma informação sobre o Elo Diners da Caixa e o Nanking. No entanto, nessa mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, aqui diz que o acesso é congelado. Ou seja, ele é fixo ao Elo Flex. Se ele é fixo ao Elo Flex, então o Elo Flex é um benefício da bandeira Elo. Significa que o Caixa também vai entrar com as mesmas condições. Dois acessos para o Caixa Nanking por ano, né? E acesso ilimitado ao Elo Diners da Caixa para o titular, os adicionais e um convidado. A diferença do Banco do Brasil e do Bradesco da Caixa é que a Caixa tem três adicionais gratuitos. Você poderia ter então acesso a um convidado por cartão, tá? A pontuação do Banco do Brasil é 2,2 pontos a cada dólar gasto para o Diners. No Bradesco é 2,2 pontos para o Diners. E a Caixa é 2,3 pontos, no caso, para o dólar nacional, tá ok? Compras nacionais, 2,2 para o Brasil, Bradesco e 2,3 para a Caixa, tá? Já para compras internacionais, para todos os três bancos, é 3,3 pontos a cada um dólar gasto, tá certo? Os acessos ao Lounge Key continua sendo limitado para o titular, os adicionais e um convidado. Ou seja, os mesmos benefícios que tem no Lounge Key tem para o Priority Pass, para o Diners Club. Já para o Nankin, os acessos ao Lounge Key, através de voucher, vai ser descontinuado a partir de setembro de 2022. Então, a partir de setembro de 2022, segundo o site do Banco do Brasil, o cartão Nankin, através do Lounge Key, terá um acesso descontinuado, tá certo? Tendo apenas acessos por voucher, será descontinuado, mas o Priority Pass foi incorporado, tá certo? Então, eles teriam dois acessos ao Priority Pass por ano, através do Priority Pass digital, ok? Então, os acessos à sala VIP do Lounge Key, através de via vouchers, serão descontinuados a partir do dia 1º de setembro de 2022, ok? E com essa mudança aí, a acesso ao Priority Pass, nós temos então agora os cartões que te dão acesso no Brasil, né? Então, nós temos, por exemplo, cartões que dão acesso ao Priority Pass, tá? O Dux do BRB, Visa Infinity, o Dux Eurobike, também Visa Infinity, os cartões do Santander Centurion America Express, os cartões America Express de Platino Car do Santander, também tem acesso ao Priority Pass, dois acessos, o Santander Centurion é ilimitado, o Dux é ilimitado, os dois Dux, o Eurobike e o Dux tradicional, os cartões do Bradesco, Metal America Express, dois acessos ao Priority Pass, o Bradesco deve lançar agora o Santurion também, com acesso limitado ao Priority Pass, né? Nós temos ainda a Porto Seguro Visa Infinity, com acesso ao Priority Pass, o cartão corporativo Bradesco Visa Infinity, com acesso também ao Priority Pass, e agora os cartões Elo, no caso do Bradesco confirmado, é o Diners ilimitado, o Nankin, dois acessos, o do Banco Brasil Diners ilimitado, o Banco Brasil Nankin, dois acessos, e só aguardando a caixa se confirmar aí, também ilimitado ao Diners, e dois acessos ao Nankin da caixa, no entanto, nós não encontramos essa informação no site da caixa, mas encontramos o Banco Brasil e o Bradesco, só aguardando a caixa se pronunciar, para poder bater o martelo e confirmar a caixa também, mais uma vez no site aparece a mensagem, Salavip, ilimitado ao Priority Pass, inicial flex para o Nankin, e fixo flex para o Diners, então acredita-se que o cartão caixa também terá acesso ilimitado ao Diners e no Nankin. Com essa novidade que eu trago para vocês aí, enche os olhos dos portadores dos cartões do Nankin e Diners, Bradesco, Banco Brasil e também a caixa chegando e chegando, dando mais força para os usuários com salas VIPs aí no país, no Brasil e no mundo, uma vez que você tem acesso ao lounge aqui e também ao Pride Pass, além de acesso à sala Elo Advantage e benefícios do Diners Club. Pessoal, mais uma vez aí, novidades, quentinha para vocês no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui por Leandro Vieira, o amigo de vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Paulo Vilela, um grande abraço. Paulo Roberto, um grande abraço. Eduardo Antunes, um grande abraço. José Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus.